Novas skins são sempre bem-vindas no Fortnite, ainda mais quando ela vem de graça com alguma assinatura que você já tem. É exatamente isso que a Twitch está oferecendo agora como novidade para o Fortnite. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora a gente vai conferir esse novo pacote de itens que vão estar aí disponíveis para o Fortnite para quem tem Twitch Prime. Então como que funciona galera? Galera que não sabe o que é o Twitch Prime é basicamente uma assinatura, um serviço pago do Twitch para você poder ver live streams e fora a questão de live streams você tem benefício de poder dar sub em vários canais, você ganha games de graça com o Twitch Prime, você ganha baús de Overwatch, baús de Paladins e também você ganha pacotes de itens no Fortnite. Então a galera que tem o Twitch Prime e está linkado no Fortnite já tem acesso a alguns sets de skins, algumas skins e algumas skins para outros itens como a Asa Delta da Twitch Prime. Então essa galera aí já tem alguns itens, mas olha só que legal, chegou aqui a novidade de que agora eles terão o pacote 2 de itens para membros Twitch Prime. Então como que vai funcionar? A partir de hoje, dia 9, todos aqueles que tiverem o Twitch Prime e terem a sua conta linkada, a sua conta da Epic Games no Fortnite, terão acesso a esse novo kit. E tem uma coisa muito legal, que esse é o segundo pacote de skins, então a galera que já tinha aquelas skins anteriores do Twitch Prime vai estar recebendo essas novas skins junto com a assinatura. Esse pacote inclui a nova skin Trailblazer, que é basicamente essa moça aí com roupa militar, ela está aí com uma mochila, ela está com uma camiseta militar, está com um boné, está com um capacete aí de, quer dizer, ela está com um headset aí de comando, óculos. É uma skin bem legal mesmo para você ir para cima do Fortnite. Você também vai ganhar uma nova mochila, você também vai ganhar uma nova picareta e vai ganhar um novo emote. Então são basicamente aí quatro itens, é a skin, a mochila, a picareta e um novo emote chegando para a galera que tem o Twitch Prime. Vale a pena lembrar também que você consegue um mês de graça no Twitch Prime se você não é um assinante ainda. Basta acessar o Twitch Prime e vai ter lá na questão da assinatura o teste gratuito, você pode ter um mês de Twitch Prime grátis para poder testar e ver se você curte o serviço e se você curtir você pode assinar e também ganhar vários benefícios em vários jogos. Então dá uma checada, vê se te interessa e quem sabe você também não pega essas novas skins do Fortnite. Beleza? Quero saber a opinião de vocês, quero saber se vocês têm o Twitch Prime, se vocês curtem o serviço e se vocês estão interessados por esse novo set de skins, se vocês acharam que ele é legal ou não em comparação ao set anterior. Então deixem a sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? Lembrando que para mais novidades de Fortnite, de todo mundo gamer, é só ficar de olho aqui na central, clicar no sininho de notificações e não deixar de se inscrever, beleza? Enfim, meu povo, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais.